Uh... 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 Às vezes Me parece Que não Tem jeito Tem um sol Dentro do Meu peito Que arde de paixão Coisas do Coração E às vezes Me parece A maior loucura É uma febre Que não Tem cura É alucinação Me traz A sensação De delirar Deixe que a chuva More teu corpo Que é pra eu não Te queimar Nesse desejo Coisa de louco Meu jeito de Te amar As vezes Me parece Que não Tem jeito Tem um sol Tem um sol Dentro do Meu peito Que arde de paixão Coisas do coração E às vezes Me parece Me parece A maior loucura É uma febre Que não Tem cura É alucinação Me traz Me traz A sensação De delirar Deixe que a chuva Deixe que a chuva More teu corpo Que é pra eu não te Queimar Nesse desejo Nesse desejo Coisa de louco Coisa de louco Meu jeito de Te amar Te amar Deixe que a chuva Deixe que a chuva More teu corpo Que é pra eu não Te queimar Nesse desejo Coisa de louco Meu jeito Meu jeito de Te amar 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 Obrigado.